Boa tarde, pessoal. Vamos nos organizando aí com o nosso material de ciências, ok? Ok? Material de ciências, caderno, livro, estojo. Vamos aguardar mais um pouco, que nós estamos adiantados, por isso nós vamos aguardar um pouco. Quem for chegando vai deixando o microfone desligado. Vitor, por gentileza, muta seu microfone, por favor. Lais Loca, todo mundo já viu você. Lembrando que o chat, galera, é para momentos importantes. Então, seja bem-vindos aí, todos que estão chegando. Deixe o chat em paz, para que a gente possa começar a nossa aula com tranquilidade. Pois não, Júlia? Não, professora, eu só queria te falar uma coisa. A aula de matemática vai ser gravada? Vai ser gravada, eu vou explicar já, já. Assim que entrar a maioria das pessoas, eu vou explicar tudinho, tá bom? Tá bom. O Alice, me dá aí um pouquinho. Comendo escondido aí, não me dá? Olha, eu fico daqui capturando os detalhes. Sua lindona. Então, o pessoal está chegando aí, galera. Isso, vai entrando aí, seja bem-vindo à nossa aula de ciências. Mantenha o seu microfone desligado, para que a gente não fique pegando todos os barulhos, né? Pois não, Leonardo? Pois não, Léo? É, é... O NIT, professora... Os intervalos que a gente dá... Você não precisa que ele aguente até um dia de gravação de aula. Sim. Tipo, se a gente está aqui em 45 minutos, dá para a gente continuar na mesma sala. Isso mesmo. Só que aí, se vocês continuam na mesma sala, o único problema é que depois, para entrar na outra sala, vocês vão demorar um pouco mais, né? Por isso, eu entro um pouquinho mais cedo, para já começar a gravar, para na hora que dá o horário, igual, já deu o nosso horário. Então, nós já estamos sendo gravados, para a gente poder postar. Certo? Então, a quem está chegando aí o meu boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Peque para mim o seu caderno, o seu estojo e seu livro, por gentileza. Lembrando que essa semana nós estamos vivendo uma semana de revisão, onde ela tem um nome chamado Se Liga, para você relembrar o que você já estudou até aqui, e para a gente caminhar daqui para frente. Hoje, nós tivemos aí um problema geral, não foi só na minha casa, mas foi geral na internet, certo? Toda Belo Horizonte parou devido à internet, né? Era um ou outro que conseguia acessar, e isso desde de manhã cedinho, né? Então, assim, todo mundo ficou desesperado, inclusive eu, porque é muito melhor dar aula com vocês do que gravar aula. Mas a aula de matemática será gravada, porque agora que estabilizou, né? Não é que começou. Ô, professora, esse é o último? Só um instante, por gentileza. Então, como nós começamos, a internet ainda estava oscilando, eu conversei com a Tânia e a Tânia optou que a gente fizesse, então, a aula de matemática gravada. Então, a de ciências, que é agora, e a de geografia é ao vivo. Ou seja, vocês terão duas aulas ainda hoje comigo, conforme o horário que vocês já receberam. Certinho, moçada? Tem uma mão levantada, mas é só uma janela, eu não estou vendo quem é. Quem está com a mão levantada? Daniel. Professora, aqui, nas primeiras duas aulas, eu não consegui entrar, tá? Galera, ninguém conseguiu entrar, porque não tinha internet para ninguém, né? A internet hoje foi um caos, moçada. Um caos. Beleza? Para toda Belo Horizonte. Então, vocês não precisam preocupar. A professora Ingrid e a professora Eliane, que sou eu, nós vamos gravar. A Ingrid vai gravar a aula de educação física e eu vou gravar a aula de matemática e vou postar, ok? Então, você depois entra lá e assiste. Ainda tem gente com o microfone ligado. Então, por gentileza, Gabriel, desliga. Muta seu microfone. Ok, moçada? Então, nós vamos começar. Semana do Se Liga, de Ciências. Então, você vai escrever a data no seu caderno. 24. Bora lá? 24 do 3 de 2021. Ô, professora, qual que é a outra aula mesmo? Geografia. Obrigada. De nada, amor. Tá explicando por que ninguém entrou na aula? Tô explicando que não tinha internet, por isso não tinha aula. Beleza, gente? A aula começou agora, porque a internet voltou agora. Então, nós estamos dentro do padrão. A de educação física e a de matemática serão gravada e postada na escola web. Combinado? Combinado. Então, vamos relembrar. Ok? Ah, você vai escrever a data no seu caderno. Eu já falei. 24 do 3 de 2021. Enquanto isso, eu tô aceitando os outros colegas, tá bom? Lapiseira nova, hein? Tá chique, hein, Luiz? Pois não, Jennifer? É, eu queria te mostrar o desenho que eu tô fazendo. Eu não terminei ainda, não. Tá ficando bonito, hein? Tô muito... Na aula de matemática, eu vou gravar todos os nomes de quem já entregou os trabalhos, ok? Se o seu não foi dito, na próxima aula, você me fala. Professora, mas eu já entreguei. E aí, você me mostra o trabalho aí, só pra eu conferir, tá bom? Tá, eu te mandei... Professora, qual aula, é? Aula número 14 de Ciências. Qual dia? 24 do 3 de 2021. Ô, professora. Pois não. Hoje é o meu aniversário. É seu aniversário hoje, velho? Aham. Então, vamos lá, preparou? 3, 2, 1. Pode deixar os microfones... Atenção. É igualzinho no Zoom. Vai gravar a minha voz, a de vocês, pode deixar mutado. Se não, vira bagunça e ninguém consegue. 3, 2, 1. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Luiz! Luiz, que Deus te abençoe, que você seja esse menino lindo por dentro e por fora, porque só por fora não adianta. E que você possa fazer a diferença por onde você passar, ok? Obrigada. De nada. Pessoal, na aula passada, nós falamos sobre bactérias. Que as bactérias são seres vivos, ó, minúsculos. Que são vistas só com microscópios. Você não adianta regalar os olhinhos que você não vê a bactéria. É microscópio, eletrônico, pra que você possa visualizar. E aonde que são encontradas as bactérias? As bactérias estão no ar, na água, no solo, no nosso corpo, no corpo dos animais, nos vegetais, que são as plantas, certo? Mas as bactérias também são utilizadas na fabricação de medicamentos. Lembra que nós falamos isso? Eles são utilizados pra fazer tantos antibióticos, né? Como também pra produzir os fermentos, como o levedo da cerveja, alguns queijos. Aí, se você acompanhar a página, abrir o seu livro na página 251, você vai ver lá que nós explicamos sobre o cacau, né? Que é a bactéria que é responsável pelo processo de dar o sabor ao chocolate. É a bactéria que é responsável em fazer aqueles queijos saborosíssimos, como o gorgonzola, que é aquele queijinho cheio de parecer no mofinho. Mas existe bactéria também na nossa boca, no nosso pé. E se a gente não escova os dentes corretamente, essa bactéria vai transformar em uma doença chamada cárie. Não é verdade, Gabi? Sim, a Gabi é ótima, tá prestando atenção, você viu, né? Ó, já logo fez um joia lá pra mim. E no pé, se você toma banho ou pisa numa poça de água e não seca o seu pé, sabe o que que acontece? Um chulezão retado. Que na hora que você tira o sapato, até o gambá corre, de tanto desespero. Ele fala, que isso, rapaz? Mas seu pé tá pior do que o meu cheirinho. O cheiro do gambá perto do chulé fica mais agradável. Então, ó, tomou banho, lavou entre os dedos e secou, bem sequinho, pra que a bactéria não ache nenhum lugarzinho úmido pra ela poder proliferar. Então, hoje nós vamos descobrir que a bactéria, ela gosta de lugar mais molhadinho. Aonde no seu corpo que é molhadinho? Se você sua muito como a professora, então, debaixo do braço, debaixo do pescoço, não é assim, gente? No umbigo, gente! No umbigo! Não é verdade? Professora! Oi! Professora, eu ia falar isso agora. Aqui, eu sou igual você também. Eu sou igual você também. Aqui, eu fui parada, aí daqui a um minuto eu tô suando. Suando assim, ó, escorrendo, não é isso? É assim mesmo. E é assim mesmo. Então, nós temos que manter o nosso corpo sempre higienizado. O que é isso? De banho tomado, né? Lavar, ó, pega o sabonete e lava bem as axilas. Tem gente que fala assim, não chama axila, chama subaco. Não é subaco, não chama axila. Subaco é o povo lá da roça que fala. Né? As mocinhas, vocês já estão entrando na idade, que começa a crescer os pelos. Então, lá nas axilas, começa a dar os pelos. Aí, se não lavar direito, ó, o gambá ganha da gente. Fala assim, hum, sou cheiroso. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar também que a bactéria tá presente até na chuva. Vocês acreditam num trem desse? A bactéria tá presente na chuva. Na aula passada, o Tiagão, Tiagão, meu amigo, tudo bem com tu? Tudo bem, Tiagão? Tiago, hoje tá bem. O Tiago, na aula passada, falou, professora, mas existe bactéria na água? Falei, existe. Lá no fundo do mar tem algumas bactérias. E aí, elas montam em cima lá, ó, né, dos peixes, da lula, das estrelas, e vão formando, proliferando. Então, vamos lá tentar compartilhar uma telinha? Professora. Eu. É que eu ia falar isso mesmo. Sabe o umbigo? Eu fui lá, eu vi um vídeo que falou que o umbigo é o lugar que tem, que guarda mais bactérias do corpo inteiro. Verdade. Verdade. porque ele é um lugar que soa muito e que a gente quase não limpa. Sabia, Daniel? Aham, a maioria das pessoas. Isso. Eu limpo o meu. Vocês estão vendo a telinha aí? Sim. Então, vamos lá copiar? Nós já copiamos a data, nós já copiamos a aula, agora você vai registrar aí que nós vamos terminar um exercício da página 252 e 253. Bora lá? Sim. Isso, galera. Sem rodopiar na cadeira, sem brincar com lápis, vamos à luta, hein? Todo mundo copiando. Para a gente ir lá para o livro, assim que terminar de copiar, você vai fechar o seu caderninho, certo? E vai abrir o seu livro, só um minutinho, Bia, e vai abrir o seu livro na página 252, ok? Que nós vamos terminar a atividade que nós não terminamos, que é a atividade número 5 da página 252. Ah, professora. Pois não, Beatriz? Hoje tem pouca coisa no livro, também tem pouca coisa para copiar, então vai entrar em alguma coisa? Mas é porque as explicações são grandes e as respostas também. Só um minutinho, galera. Não entendi. As respostas do livro são grandes, tá, gente? E a explicação também é um pouco maior, por isso eu coloquei duas páginas só. Até mesmo que nós estamos na semana de revisão e esse assunto aí já foi dado. Porque na próxima semana é assunto novo e prova. Todo mundo copiou? Corre. Na próxima semana, já acabei há muito tempo. Pronto. Ok. Pessoal, lembrando que quem não tem livro vai registrar no caderno as respostas, ok? Professora, vai ter prova de uma segunda? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Bora lá? Vou fazer a contagem regressiva e vou passar a telinha, tá? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Moçada, vamos lá? Fecha o microfone, presta atenção na explicação. Para que a gente... Bia. Então, vamos lá. Na página 252, nós temos um texto aí no exercício 5. que nós vamos ler e vamos fazer, ok? Combinado? Bora lá, então. Leia o texto e responda as questões. Então, as duas questões vão ser respondidas por esse texto aí. Bactérias que podem fazer chover. As nuvens podem conter nas gotículas de águas bactérias vivas. E alguns tipos dessas bactérias podem facilitar a transformação da água em gelo. As gotas que congelam em torno desse micro-organismo ficam mais pesada e caem da nuvem. Esse gelo pode derreter e se tornar pingos de chuva ou formar flocos de neve. Isso significa que essas pequenas formas de vida podem contribuir para a formação da chuva. Então, olha o desenho aí do lado. Parece aquele chitos, né? Que é um amarelinho. Professora. Pois não? A senhora pode voltar na primeira tela? Por quê? Por quê, Tiago? Eu estava consertando aqui... Professora, eu cheguei aqui já. Tiago, está na tela. Eu estava consertando aqui meu... Obrigada. Professor, eu desculpe aí de sair sem querer. Eu estava consertando meu fone. Tá, Tiago. Então, vamos lá. Agiliza, porque não dá tempo e a gente precisa acabar essa atividade hoje, tá bom? Sim. Oi, gente. Obrigada. De nada. Professor, desculpa de eu sair daqui rapidinho. Tá, professora? Tranquilo, meu amor. Bora lá. Sem problema. Quem está com o microfone ligado, desativa. Para não haver ruído. Tiago, dez segundos dá para copiar? Dá, né? Professora, dá para o meu banheiro. Se for rápido, pode, porque eu vou explicar. Professora, o... Pronto. Professora, o chefe que você falou é o chefe do requeijão. É. O de requeijão? Ou então aquele... Eu nunca sei o nome dos chefeitos, gente. Porque eu não gosto... Eu só gosto do dori. Mas tudo bem. Aqui é de queijo. Isso, é um de queijinho. Então, olha aí. É um de queijo. Ok. Mota o microfone. Então, olha aí, olha. As bactérias parecem... Pode ser um bactérias que eu não gosto de dorir. Galera, por gentileza. Então, olha aí. Esse tipo de bactéria pode facilitar a formação de flocos de neve. Essa imagem aí, olha. Pra gente conseguir enxergar, ela foi ampliada 2.500 vezes. Pra chegar nesse tamanho aí da foto. Então, você já imaginou que tamanho que ela era? Se aí ela tá do tamanho de um grão de arroz, você já imaginou um grão de arroz dividido em 2.500 pedacinhos? Então, vamos lá. Deixa eu escolher um aqui pra me ajudar. Quem tá com o microfone ligado, por gentileza, multa agora. Ô, Manuzita. Manu. Oi, professor. Ajuda aí na letra A, Manu, olha. O que... Manu, presta atenção, Manu. Se eu. Presta atenção. O que acontece com o gelo que está em volta do micro-organismo após ele cair da nuvem? Após ele cair da nuvem? Sim. A cidade fica cheia de gelo. Mas quando ele cai, eu contei, eu li aí que quando ele cai, ele faz o quê? Ele continua duro, ele vira o quê? A chuva cai em forma só de gelo? Ele derrete. Ele derrete, isso mesmo. Então, vamos lá, moçada. Ele derrete e forma os pingos de chuva. Ou cai em forma de flocos de neve. Então, está aí a resposta. Você copia no seu livro e vamos para a próxima. Todo mundo copiando. Gente, eu estou sentindo falta do Arthur, do Júnior Venanço, da Vitória Gabriela. Está sumido esse povo aí, hein? Oi, professor. Pois não? Esse daí está de dificuldade de entrar nas aulas porque eles não sabem o que é nesse aplicativo. Sabe, eles receberam e-mail. Todos os alunos que tinham e-mail, galera, que a mamãe cadastrou algum e-mail, recebeu nesse e-mail o comunicado e no grupo dos pais também foi avisado que passaria para essa plataforma, ok? Pode ser que eles estão tendo dificuldade com a internet para acessar, mas a gente espera que eles consigam, né? Que dê tudo certo para que todo mundo possa participar da aula. Ok? Então, vamos para a letra B. Ô, Daniel, você pode me ajudar na letra B? Oi. Como a ação dessa bactéria pode afetar o ser humano? Quando cai a chuva, que essa bactéria derrete formando a chuva, como que a chuva pode afetar o ser humano? Eu e você. Bem, minha mãe sempre disse que eu não posso ir debaixo da chuva, brincar debaixo da chuva, por causa que também quando você fica debaixo da chuva, você pode pegar resfriado. Sim. Mas o que mais que ela pode afetar, além de provocar doença? Imagina o ambiente. Se tem uma chuva muito forte, o que que acontece? Pode destruir? Sim, muito bem. Então, a quantidade de chuva, gente, pode provocar destruição, né? Doenças que caem, a quantidade de chuva que cai em uma região. Ô, professora, sabe na A, a pergunta A? Sim. Então, ele derrete e forma os pingos de chuva. Ou, cau? Cai. Cai. Ah, tá. Cai. Então, gente, olha, quando chove demais, afeta o ambiente inteiro. Tem desmoronamento, tem as casas podem cair, os rios enchem, né? E transbordam, além de provocar muitas enchentes, além de provocar doenças, que aí afetam... E, professora, tem como você ouvir a letra um pouquinho? Posso tentar. Além de... Tá dando pra ver agora? É o máximo que eu consigo. Tá dando pra ver, Vitor? Vitor? Ele falou que sim, professora. Ele falou que sim. Ele deu joinha na tela. É porque eu não tô vendo a tela agora. Lembra que quando eu tô aqui, eu vejo a tela de vocês muito pequenininha, quando eu estou escrevendo, ok? Aí, eu vejo vocês minúsculamente. Ok. Obrigada. Todo mundo registrando aí? Então, nós finalizamos hoje a página 252. Todo mundo terminando de registrar. Professor, peraí. Sim, tô esperando, não vou passar ainda, não. Então, vou dar vocês um minuto, que é 60 segundos. Professora... Pois não. Todo mundo copiando, todo mundo registrando. Então, as bactérias que estão lá na chuva, né? Podem provocar a transformação da água em floquinhos de neve. E ela pode também afetar o ambiente e nós, seres humanos. Ok? 30 segundos. E aí, nós vamos para a página 253. Se você já terminou de escrever, você já pode ir para a página 253, que é a página do lado. Professor? Pois não. Está escrito a quantidade de chuva que está em região, afeta. É isso mesmo. Na região ou em região, tá? Vamos colocar aqui na região. E aí, fica mais fácil, tá bom? Ô, professora. Pois não. Você viu que a mãe do Tiago mandou? Agora? É. Não. Daqui a pouco eu vejo, tá bom? É um negócio importante que ela mandou aí. Tá bom. Já, já eu vou olhar. Eliane, Mãe do Tiago. Vou sair da aula porque não estou sentindo bem. Obrigada, viu, gente? Melhoras. Ok, galera? Podemos ir para a próxima página, então? Vamos lá, né? Ainda não. Opa! Quem ainda está atrasado? É, eu, é por causa que o celular estava com pouca bateria. Eu tive que colocar para a carreira. Eu demorei um pouco. Então, você agiliza só um pouquinho, por gentileza? Para dar tempo da gente fazer? Senão, não dá tempo. Você acha que mais dois minutos dá, Dani? Eu acho que dá. Então, beleza. Bora lá. Ô, professora. Pois não? Aqui. Talvez eu mando meu trabalho de arte e de história hoje, tá bom? Tá bom, meu amor. Combinado. Ô, professora. Oi. É, ontem eu fiz meu trabalho de arte e mandei o de história, você viu? É o Luiz que está falando? Aham. Viu que eu conheço até a voz de vocês já, gente? Eu estou demais, não estou? Essa professora está demais. Minha mãe mandou os dois trabalhos ontem. Beleza, Luiz. Vou conferir na minha listinha, tá bom, gatão? Tá bom. Ô, professora, não tem muita pouca pessoa, não? Tem quem entrou, né? Tem quem entrou, né? Tem pouca pessoa, porque tem pouca gente entrando nas aulas. Porque hoje a internet deu um pricocó. Ô, Luiz, já achei, tá? Seu só está faltando o de português, tá bom, Luiz? Qual o de português? O mini texto. Tá. Eu vou fazer. Pessoal, beleza. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, muta o microfone que eu vou explicar. Na página 253, nós temos aí uma imagem de um corpo frente e de costas, ok? Muta o microfone para você entender. A minha direita, eu tenho aqui a frente de um rapaz. A minha esquerda, que está até de azulzinho, eu tenho a parte das costas. Então, vamos lá começar a leitura e a explicação. Números aproximados de tipo de micro-organismos na pele humana. Então, nós temos aí, ok? Na parte da frente, nós temos aqui, ó, escrito frente. 23 entre as sobrancelhas. Então, entre uma sobrancelha e outra, você tem 23 tipos, ok? Porque eles proliferam na área oleosa. Então, a bolinha azul é porque é onde no nosso corpo tem muito óleo. A bolinha vermelha é onde o nosso corpo fica muito seco. E a bolinha verde é onde o nosso corpo fica mais molhadinho, ok? Então, olha, entre as sobrancelhas, nós temos aí, então, 23 tipos de micro-organismos. No canal auditivo, ou seja, indo para o seu ouvido, você tem 19. Na dobra do nariz, assim, do ladinho do seu nariz, você tem 18. Na narina, lá dentro do nariz, você também tem 18 tipos. No peito, aqui, olha, no peito, você tem 28 tipos na pele. Na axila, aqui debaixo do braço, você tem 27. Na dobra do braço, você tem 30 e 9. No seu antebraço, que é essa primeira parte do braço aqui, depois da mão, você tem 23 tipos. Na palma da sua mão, você tem 27. Entre os espaços do dedo, entre um dedo e o outro, você tem 39, ok? No umbigo, no umbigo, você tem 40. Na dobra da virilha, onde que é a virilha? Perto das suas partes íntimas, tanto do rapaz quanto da moça, você tem 23. E entre os espaços do dedo, do pé, você tem 18. Bora para o lado das costas. Atrás da orelha, você tem 15. Na região da nuca, entre o pescoço e a sua cabeça, você tem 25. Nas costas, você tem 17. Na região cóccix, perto do bumbum aí, olha, tá vendo? Entre o bumbum, você tem 31. No bumbum, que é na nádega, você tem 33. E atrás do joelho, você tem 35. Na sola do pé, bateu o recorde. 36. Por que que dá tanto chulé, professora? Por quê? Porque onde tem mais partes molhadas, igual, sola do pé sua muito, então dá muito chulé se você não cuidar. Quando você fica com o braço muito tempo dobrado, aqui no meio do seu braço sua muito, então também pode dar um cheirinho ruim, né? Então tem muita aí bactéria. Bora lá, então. Oi, professora. Oi. É porque lá, os negócios lá, lá do, desse lado amarelo, tá com menos, e do lado esquerdo tá com mais. Depende da região, tá vendo? Olha, o bumbum, o nosso bumbum sua muito, entendeu? Porque ele fica muito tempo tampado, seja com calcinha, seja com a cueca, seja com o short, seja com a calça jeans, seja com o vestido, ele fica o tempo inteiro tampado, então ele não transpira. Então, a probabilidade dele suar mais, dele ter mais bactéria, é muito maior. É igual o pé. O pé sua muito, ainda fica dentro do tênis, ou dentro da meia, aí ele também dá muita bactéria, ok? Ok. Tem gente com o microfone ligado. Oi. O trabalho de português é, o texto é... Agora não, vou terminar de explicar aqui a matéria de ciências, depois eu te explico. Daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá, gente. Escreva com as suas palavras o que significa proliferar. Se não souber, consulte um dicionário, impresso ou digital. E aí eu já pus aí. Proliferar significa reproduzir-se, espalhar. Então, se você não... Se você não toma banho direito, tem gente com o microfone ligado. Se você não toma banho direito, você tá deixando as partes sujas, certo? Se você deixa a parte suja, a bactéria continua lá. Se você toma banho e não seca direito, ela achou dois ambientes favoráveis. Ou seja, bom pra ela alastrar, criar. Concorda? É igual na casa da gente. Se você tem um sujinho e não limpa, aquele sujinho vai espalhar, não vai? E aí ele espalhando, o que vai acontecer? Vai ficando mais lugar e sujo. Assim é o nosso corpo. Se você não cuida do seu corpo, as bactérias vão proliferando, ou seja, reproduzindo, espalhando. E aí dá micoses, que são algumas doenças, né? E aí você vai só ficando cheio de problemas de saúde, sem descobrir por quê. Letra B. Como os micro-organismos que vivem na pele humana estão classificados na imagem? Então, eu expliquei que lá na imagem, vou voltar lá só pra você entender, ó. Eu tenho os pontinhos azuis, que são as partes do corpo que onde nós temos mais óleo, ou seja, atrás da orelha, debaixo do cabelo, entre a cabeça e o pescoço, nas costas, tem muito óleo. Se você passar a mãozinha aí agora, aproveita que tá suado, você vai ver o tanto que tá oleoso. Na testa, entre a sobrancelha, tem gente com o microfone ligado. Então, desliga, por gentileza, Vitor. Dentro do ouvido, tanto que dá cera, dentro do nariz, por isso que dá meleca, né? Então, vamos lá. Então, esses espaços são divididos, são classificados em oleosos, seco e úmido. Então, se você perceber, dentro do seu nariz, é úmido, por causa da meleca que tem lá dentro. Dentro da sua boca, é úmido. Mas se você passar a mão no seu cabelo, o seu cabelo é seco. A sua coxa é seca. Né? E o seu umbigo? Se você sua muito, ele é úmido. Dentro do seu ouvido, é úmido. Por quê? Porque gera cera, acumula cera. Ok? E a última questão aí, é em que local há mais tipos de micro-organismo? E em qual de ambiente ele está classificado? Onde a gente acha mais bactérias, micro-organismo, é no umbigo. Por que no umbigo? Porque quase ninguém limpa o pobre coitado. ele quase só vê a água passando lá no chuveiro, mas não vê um sabãozinho, não vê um cotonetezinho devagar. Você pode pegar o cotonete, na hora que você está tomando banho, com muito cuidado, você pega um cotonete e vai passando devagarzinho no seu umbigo para tirar. Porque você vai ver que tem algumas sujeirinhas lá. E essas sujeirinhas são micro-organismos que estão proliferando lá no seu umbigo. E ele é úmido. Ok? Todo mundo copiando aí, registrando. Professor, eu já acabei já. Quem acabou é só esperar um tiquinho. Daqui dois minutos eu vou abrir a telona. Então nós vencemos mais esse assunto sobre a bactéria. Amanhã nós faremos uma revisão geralzão. E aí nós vamos entrar num assunto novo. Vocês vão adorar o assunto novo. Falar de fungos. Ixi, que delícia. vai surgir um tanto de curiosidade. Pois não? Oi, Bernard. A gente, na hora que eu falei, na hora que eu falei, eu tinha caído. Mas eu não sei se você respondeu. As próprias vão ser o Lain mesmo? Até então, sim. Bom, você deu? Eu vou explicar já já, ok? Tá bom. Pode ficar em paz, que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes. Por que que vão ser online? Ok? A professora vai fazer questão de explicar cada detalhe para vocês. Até mesmo porque nós trabalhamos com transparência. a professora não fala mentira para vocês e nem esconde nada de vocês. Porque vocês são os meus parceiros, ok? Oi, minha linda. Pois não? Eu já estou fãnico com essa prova online. Amor, não precisa preocupar. Deixa eu só abrir a telona aqui. Peraí. Pessoal, todo mundo terminou? Não, não precisa. professora. Sim, professora. Não, não precisa. Pessoal, beleza. Sim, professora. Deixa eu só falar que aí todo... Ok, galera. Todo mundo acalma o coração. Ok? Ok. Deixa eu parar de apresentar aqui. Pronto. A dúvida do Bernardo, a dúvida da mamãe, a angústia de vocês é grande. E vou contar para vocês um segredo. Olha, para vocês ver, eu conto segredo todo dia para vocês. Eu também estava em pânico com a prova. Professora, só um minutinho. É quase todo dia que você conta, né? Mas é segredo, você não conta o nosso segredo para ninguém, não. Então, o que acontece, moçada? Eu também fui pega sim, né? Nós fizemos uma prova, elaboramos uma prova, mandamos para a coordenação, a coordenação recebeu a prova, quando tinha dado ok, que a nossa prova estava ótima, linda e maravilhosa, pronta para ir para o Xerox, foi decretada a onda roxa. E com a onda roxa da Covid, nós não podemos abrir a escola e quando abre para entregar a prova, tem aglomeração, né? acontece que vai muita gente num horário só. Então, para evitar problemas para vocês, ok? É questão de saúde, para evitar problemas para a escola de ser multada, a direção e coordenação, então, resolveu que a prova da VG2 vai ser online. Professora, pelo amor de Deus, essa prova vai ser difícil? deixa eu contar para vocês. A prova é a mesma, se ela fosse escrita ou se ela for, como ela vai ser online. Qual que é a diferença? Você não vai escrever no papel, você vai ter um tempo, né? É lógico que quando você recebe o papel, você fica com a prova lá uma semana na sua casa, aí no último dia você corre lá e faz e deixa até a questão em branco. Não é assim que acontece? Que é assim que eu estou vendo as provas ali. Tem gente que deixou uma página... Professora, eu faço e o mesmo dia. Espera lá, não estou falando o nome porque eu não vou dar nome, mas tem gente que correu para fazer e fez tão correndo que sabe o que aconteceu, galera? Deixou uma página inteirinha sem fazer. Então, na prova online não tem como você deixar a prova sem fazer. Aí está lá. a Eliane é um exemplo de questão, tá, gente? A professora Eliane é uma professora muito... Aí está lá assim, marque com um X a resposta certa. Ela é muito legal? Letra B. Ela é muito velha? Letra C. Ela usa óculos? Letra D. Ela tem o dente para fora? Letra E. Ela é careca? Aí você vai lá e vai marcar. Qual que é a opção? Eu acho que deu a A, não foi, Manu? Eu acho que deu a A nessa aí, não é? Aí você vai lá e vai clicar na A e vai marcar a A. Quando você marca lá com a A, o que vai acontecer? O próprio computador lá no programa vai me falar assim, olha, a Manu, a Lívia, a Bia, a Brenda, a Gabi, o Bernardo, Samuel, o Enzo, o Rafael, acertou a questão de número um. Mas o Bernardo, a Jennifer, a Carol, errou, porque marcou a letra C. Entendeu? O próprio programa vai me mostrar quem acertou e quem errou. E lá vai ter um tempo. A prova vai ser disponibilizada com um tempo. Então, provavelmente, são 24 horas. Acredito até agora que será 24 horas. Então, você vai poder fazer ou de manhã ou no final da tarde. E como é uma prova mais tranquila, você vai fazer rapidinho. É lógico que você tem que prestar atenção no quê? No enunciado. O que é o enunciado? O cabeçalho da pergunta para que você possa entender o que está perguntando. Presta atenção, olha, uma questão que eu podia pôr lá na prova, que agora eu não lembro de cor, o que é que eu pus lá? Os micro-organismos podem ser encontrados no corpo humano nos lugares. Aí está lá assim, olha. Macaco? Ele é humano? Não. No pé? Aí a opção está certa, não está? Na parede? Na vasilha? Olha, você viu que se você ler a questão correta, está falando de ser humano, ser humano ou pessoa, aí você tem que ir lá e marcar certo. Então, tem que ficar atento na questão da leitura, ok? E eu tenho certeza que essa onda roxa vai passar e que a nossa vida vai começar a melhorar. Então, pessoal, olha, se programe, se cuidem, usem álcool gel, lavem as mãos, galera, lavem as mãos. Olha, melhor do que álcool gel é o sabão, mas lava bem as suas mãozinhas, lava o rosto, ok? Foi no portão, vai de máscara, não perde, não, para que se você se cuida, você está preservando não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas também, ok? Então, olha, se vocês, se vocês ainda não estão atentos, supermercado, padaria, não vão funcionar dia de domingo, para evitar muita gente na rua, ok? Então, olha, pode ficar em paz, que a prova vai ser bem tranquila, viu, mamãe? Viu, galera? Professora, o professor está falando sobre a língua, professora, Oi? Eu não entendi o trabalho de artes. O trabalho de artes, você vai fazer um desenho que tenha barco e mar e vai postar para mim no meu e-mail. Tá bom, obrigada. De nada. Ô, professora. Oi, gente. Oi, Gabi. É, mas você está falando de prova ao vivo? É, só pode ser... Não, vai ser lá na internet. Você vai entrar lá na escola web e vai fazer. Ô, professora, não vai ser aqui na aula, não. No horário de aula não tem prova, ok? Horário de aula é aula. Peraí, gente, olha. Lá na frente a Bia, a mãe do Otávio e depois a Carol. E quem está com o microfone ligado tem que desligar, porque senão eu não consigo ouvir. Oi, Bia. Dá para... E quem não tem computador? Eu acredito que dá para fazer pelo celular. Mas eu posso perguntar, ok? Não sei, mas eu posso perguntar. Mamãe do Otávio, pois não? É a última pergunta, Eliana. Pode ficar em casa. Não, não está na nossa aula. É no formato Google Forms? É tipo aqueles formulários que aí vai marcando as questões? É isso? Isso, é tipo no Google Forms. Então, está tranquilo. É com questão de A, B, C, D e no máximo E. Ok? Entendi. Tá, obrigada. De nada, Carol. Professora. Professora. Oi. Eu procurei aula de artes na Escola Web e não está lá. É porque a minha internet... Está sim. Está não. Eu olhei lá. A aula de segunda-feira? Então, depois eu vou verificar. Mas lá do lado, está lá, assim, escrito o que é para fazer? no Tarefas. Tudo explicadinho. Tá bom. Ok? Princesinha. Oi. Que dia vai começar as provas? Segunda-feira. Segunda-feira. Mas os pais serão comunicados tudo direitinho, tá bom? Vai ser na Escola Web? Sim. A família de vocês vão receber um comunicado da coordenação explicando tudinho. Ok? E eu também vou explicar aqui. Segunda-feira. Vamos lá. Professor, a Escola Web não está lá também. A de história, o programa não gravou. Mas, pessoal, só um minutinho. A aula de história, eu tenho certeza que não está. Mas a atividade está na tarefa. Ok? Só você olhar na tarefa que está lá. Obrigada, professora. De nada. A última a falar agora é a Jennifer, porque nós temos que ir para a próxima aula de geografia. Pois não, Jennifer? Eu também quero falar. Vitor, só um minutinho. Oi, Jennifer. A minha mãe mudou porque eu consegui colocar o nome de Jennifer e não dela. Sim, eu vi aí. Beleza. Oi, Vitor. Pois não? A prova está disponível? Hoje, não. Ela só vai estar disponível no dia que ela for marcada. Oi, Leandro. Oi, meu bem. Ela vai estar disponível em qual lugar no Eclé? Assim, nas tarefas? Como é que ela vai aparecer lá? Lá vai ter um link certinho. Vocês vão receber todo o comunicado no grupo dos pais. e eu vou me orientar certinho para orientar vocês aqui também ao longo dessa semana, ok? Ah, ok. Obrigada. Gravessora, não é por e-mail? Não é por e-mail. É lá na Escola Web, tá, galera? Vamos fazer um combinado? Hoje, hoje, eu vou procurar saber aonde que ela vai estar certinho e aí eu falo para vocês amanhã. Combinado? Então, eu vou encerrar essa aula de hoje. de ciências e vou entrar na próxima ideografia. Beijos, queijos... Professora!